Quase 500 mil mortos pela covid no país, faltam vacinas para a população, falta comida no prato do povo brasileiro, a renda no país caiu. Enquanto isso, querem aprovar a reforma administrativa, que vai aumentar a pobreza e a desigualdade, dificultar o acesso da população aos serviços públicos, perseguir e demitir os servidores e servidoras que não aceitarem desvios e corrupção, permitir que serviços que hoje são gratuitos possam ser cobrados. Se você contra tudo isso, se defende um país de todos e todas, que usa os serviços públicos, que é servidor público ou servidora pública, que defende a vacina para todos e todas, que quer mais investimentos no país, dia 19 de junho é hora de ir às ruas mais uma vez. Vamos todos lutar por um país de todos e todas. Chegou a hora de mostrarmos nossa força contra todos os retrocessos novamente. Se for para a rua, mantenha o distanciamento social, use máscaras e álcool gel. Junte-se aos movimentos sociais, sindicatos e organizações da sociedade civil em sua cidade. TEC 32 não vacina para todos e todas. Auxílio emergencial de 600 reais.